Olá pessoal, estamos na área, na sua quinta-feira, em mais uma edição do nosso Onda Esporte. E aí, vamos juntos! Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Oiê, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Hoje, quinta-feira, pra você, queridão, que tá aí do outro lado, maravilhosa, que também curte o esporte, entende tudo do assunto. É isso aí, hoje, 15 de dezembro de 2022. A partir de agora, estamos na área que eu, Gabriel Enderson, Roseli Amorim e Marisol. Oi, Rô! Boa tarde pra você, boa quinta-feira, menina! Boa tarde, Gabriel! Boa tarde, Mari! Boa tarde a você aí do outro lado, nos assistindo. Boa tarde, Roseli! Boa tarde, Gabs! Boa tarde a todos vocês! É isso mesmo! E tudo acontecendo a partir de agora, Roseli, no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Você sabe que a Cogil tem as melhores facilidades pra quem tá construindo, pra quem tá reformando, pra não passar aquele apeto no final do mês em questão aí do crediário, né, e tudo mais. Então, ó, facilidade e qualidade é com a Cogil Materiais para Construção e Acabamento em Piuí. É isso aí, os melhores vendedores, né, Gabriel? Você é super bem atendido ali na Cogil e pode conseguir ali, desde o cimento até os acabamentos da melhor qualidade. É isso mesmo! Ô, Mari, sabe o que eu acho bacana lá na Cogil? É porque você pode chegar lá e comprar aquela pequena peça que você precisa ali pra fazer uma troca, um arreparo ali na sua torneira. E você pode comprar também um caminhão de coisas, afinal de contas você pode fazer a retirada na Cogil ou então a Cogil leva até a sua construção, até a sua reforma. Isso é bacana demais, é uma mão na roda, né? É verdade, maravilhoso, viu, pessoal? E aí você não vai precisar parar a obra no final do ano quando a sua família tá chegando e tá na hora de receber todo mundo na casa bonitona, né, Gabs? É isso mesmo! Passa na Cogil, Materiais para Construção e Acabamento é na Cogil, pessoal. É isso aí, menina! Aquela área gourmet que você já tá acabando e já tá imaginando ela pronta. A churrasqueira. Tá esperando aí aquela companhia pro final do ano pra passar aquela ceia de Natal farta, né, bacana ali na área gourmet, como se diz. Então é isso aí, ó. Passa lá no Cogil pra você dar esse final aí, né, na sua obra com chave de ouro e com o melhor do acabamento, beleza? Então é isso aí. Vamos falar de um jogaço que aconteceu ontem, Roseli. Vamos lá. Ontem aconteceu a segunda semifinal da Copa do Mundo para decidir quem enfrentaria a Argentina na final do Mundial. A atual campeã, França, encarou a surpreendente seleção de Marrocos em um confronto quente e com muita história. A seleção africana foi colônia do adversário europeu até 1956. A torcida, durante essa partida, foi uma das mais barulhentas de toda a Copa, vaiando a todo o tempo que a seleção europeia tinha a posse de bola. Logo aos quatro minutos, um ataque francês, cruzamento de Griezmann. Bate e rebate na área do Marrocos. Mbappé tentou chutar duas vezes e foi travado. A bola sobrou para o lateral esquerdo, Théo Hernandes, que sozinho mandou para o gol. 1 a 0 para os atuais campeões. Marrocos manteve certo controle de posse de bola, porém a França levava mais perigo ao gol. Aos 16 minutos, Giroud ganha a frente do zagueiro e chuta forte. A bola explode na trave. A França continuou com chances melhores, porém, no finalzinho, aos 44 minutos, escanteio para Marrocos. E a Miki manda de bicicleta e o goleiro Lohri faz uma defesa, defesaça. E o primeiro tempo terminou assim, 1 a 0 para a seleção europeia. A segunda etapa voltou com o domínio completo do Marrocos. Ataque atrás de ataque, porém não conseguiu marcar. A partir do meio do segundo tempo, a França equilibrou de novo a partida. E aos 33 minutos, jogada de Mbappé, na esquerda, driblando praticamente metade do time marroquino. E tocando para Colomuane fazer o segundo. E terminou assim. A França se classifica para sua segunda final seguida. E vai enfrentar a Argentina na final, no próximo domingo, meio-dia, no horário de Brasília. França e Argentina. Uma das duas vai se tornar tricampeã mundial. Pois é, o nosso secador não funcionou ontem. O secador, vou falar para você, é de marca menor, né? Como se diz. Isso não funcionou ontem, viu? Pois é. Poxa vida. Nossa, mas vou falar. O gol que pegou na trave do Marrocos, gente, foi de bicicleta. Seria um gol de bicicleta. Foi um super chute. Seria maravilhoso, imagina. É, mas foi uma defesaça do goleiro, né? Olha só. Se tivesse feito esse gol aí, eu acho que o jogo teria sido diferente, viu? Eu também acho. E teve também o Camisa 9, que eu não sei o nome dele ali. Teve uma hora que ele chegou ali na frente do goleiro, na frente da área, da grande área. Ele driblou ali. A hora de chutar, ele não chutou. Foi, levou mais um e aí cercou e também não conseguiu finalizar. Se tivesse feito, teria empatado esse jogo aí com esse gol de bicicleta aí. Mas esse, que o rapazão 9 ali do Marrocos não chutou, então é isso, né? O futebol tem essas coisas, né, Roseli? Por exemplo, tem uma hora que a gente conta com a sorte no futebol, viu, Mari? Com certeza. O Mbappé driblou ali, entrou na área, ele estava fora da área, driblou um monte de gente. E aí ele chutou e a bola sobrou lá para o... Esqueci o nome do rapaz aqui, mas sobrou lá para o cara fazer o gol. Do nada, cara. Do nada o cara surgiu ali e fez o gol. E não, isso conta muito também, aquela pitadinha de sorte do dia que tem que ser, né? Mas vou falar uma coisa, o Marrocos surpreendeu total. Surpreendeu demais. Eles deram um aperto ali na França, que não foi o que estava todo mundo achando, não. Não, porque a França vai, porque não sei o quê. O Marrocos quase que foi também, viu? É, e uma... Foi bem, bem, bem equilibrado mesmo, jogo bonito de se assistir. Então agora teremos aí o jogo de França e Argentina e disputando o terceiro lugar, teremos Marrocos e Croácia, né? É, é isso mesmo. Disputando até o terceiro lugar, isso mesmo. Então, se você for analisar, o Marrocos vai ficar ou... tem a chance, a oportunidade, né? De ficar em terceiro ainda na briga ali com a Croácia. É verdade, foi um jogaço, viu? Um jogaço de bola. Marrocos, eu torci muito para você. Já que a gente falou de França, Argentina, Argentina, França, Ebaté, Messi, vamos trazer essa notícia, Rosane? Então, a final do próximo domingo, entre a França e a Argentina, tem o destaque de dois dos melhores jogadores do mundo. Pelo lado sul-americano, simplesmente Messi, dono de sete bolas de ouro. O jogador é colocado, por muitos, na mesma prateleira de Pelé e Maradona, como um dos melhores de todos os tempos. Nesta Copa do Mundo, provavelmente a sua última, ele se mostrou ainda mais o centro da seleção argentina. Todas as jogadas que levam real perigo ao gol, adversário, passam pelos pés do camisa 10. Seus companheiros, ao receberem a bola, já procuram o craque no campo. Este ano, Messi se tornou o argentino que mais fez gols em Copas do Mundo, 11. Ultrapassando, o lendário Batistuta, em relação a participações diretas em gols, ele é o primeiro com 20. Além dos 11 gols, são nove assistências. Depois da semifinal contra o Marrocos, Messi ultrapassou nomes gigantes, que agora ficam na segunda posição. Todos estes nomes estão em segundo lugar, com 19 participações diretas. Na final deste domingo, o argentino também será o jogador com mais partidas na história das Copas do Mundo, 26. Por fim, nesta edição do Mundial, ele é o artilheiro com cinco gols, empatado com Mbappé, seu companheiro de PSG e adversário do confronto do domingo. Se Messi é um meio campista de criação, com passes e finalizações incríveis, Mbappé é um ponto à esquerda com velocidade e drible únicos no cenário do futebol. Se Messi tem 35 anos, já ganhou taças de tudo que disputou, com exceção da Copa do Mundo. Mbappé tem 23 anos, ainda não conseguiu o objetivo maior do Paris Saint-Germain, a Champions League, porém tem o tão sonhado título de campeão mundial com a França, em 2018, quando tinha apenas 19 anos, sendo o principal jogador da equipe. Os dois vão se encarar, defendendo seus países, para saber quem vai ficar com a tão sonhada taça. Pois é, nossa, esse jogo vai ser dureza de assistir, hein? Eu não torço para nenhum dos dois, não consigo. Eu vou torcer para a Argentina, velho, eu não quero que a França ganhe mais uma, não, duas seguidas, me ajuda aí. Ó, falando da Argentina, tá rolando um negócio muito engraçado lá em Buenos Aires, o que que acontece? Tinha uma senhorinha que todas as vezes que fazia gol, ela vai na esquina da casa dela e chacoalha a bandeira, tal, e grita, e não sei o que. A mulher virou popstar na Argentina, agora eles estão chamando dela de avuelita. 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 E ontem, gente, eu vi um vídeo dessa senhora com a bandeira da Argentina, aí você vê, tem muita, muita gente em volta dela, mas na hora que vira a câmera, tem um quarteirão de gente, todo mundo gritando, Avuelita, Avuelita. Ela virou, simplesmente assim. Virou fenômeno. Virou um fenômeno. E aí eu falei, gente, mas por quê? Uma coisa simples, né, cara? Porque todos os gols, todas as jogadas, ela vai lá com a bandeirinha dela na esquina e virou turístico agora, perto da casa da Avuelita. Virou a atração principal. Maravilhoso, muito, muito bonitinho. Eu acho, eu acho assim, que igual o Brasil e a Argentina tem aí essa rixa, né, essa rivalidade, né, mas os dois países amam o futebol. É, é verdade. A Argentina também ama demais o futebol. Então, sim, eu vou falar a verdade também, eu vou torcer para a Argentina, para os hermanos, né, daqui da América do Sul, é melhor do que lá da Europa. Com certeza, eu também acho. E depois de tudo que o Messi fez no futebol, de tudo que ele já ganhou, eu acho que ele merece aí para fechar com chave de ouro a sua carreira. A Copa do Mundo, né? A Copa, aí para ele levantar a taça ali e falar assim, ó, agora sim, cheguei no topo da montanha. Deve ter assim, ó, na casa dele deve ter todos os troféus, né, e tem um espaço em branco ali escrito Copa do Mundo, porque o resto já foi, né? Já foi, já foi. Então, tá só esperando para preencher o buraquinho ali. Eu não sei, tem muita gente que fala, ah, eu não consigo torcer para a Argentina e não sei o quê, e eu vou torcer para a França. Eu não consigo torcer para a França de jeito nenhum. Eu tenho horror desde a Copa de 98, gente. É sério. Eu peguei um trauma da França por causa daquela Copa. Que raiva que eu fiquei naquela Copa. Pelo amor de Deus. E a Argentina é um país que, assim, eu já visitei, eu tenho bastante simpatia pela Argentina, viu? É isso aí. Para falar a verdade, tirando no futebol, lógico, porque eu acho que isso começou muito de brincadeira, né? Um brincando com o outro, países ali que jogam muito bem, sempre tiveram grandes jogadores, né? Então, começou como uma brincadeira ali e tal, mas tem gente que leva a sério isso, né? É, com certeza. Não torce mesmo e não sei o quê, mas cada um aí tem direito de torcer para quem quiser. Nesse jogo vai ser bem difícil torcer para qualquer um dos dois, mas eu acho que eu tenho uma tendência mais para torcer para a Argentina também. É. É isso aí, muito bem. É, Messi e Mbappé, quem você acha que leva a melhor ali? Messi. Eu também acho, porque se o Mbappé fizesse o tanto de gols que o Messi, tivesse a pontaria que o Messi tem ali na frente do gol, ele já teria sido o melhor do mundo, porque o menininho para errar gol, viu? Chega lá, espirrou o taco. É, ele até é bom para dar uns dribles, mas na hora de finalizar ele erra bastante. Ele erra bastante, mas faz também vários gols aí. É, e o Messi também tem aí uma longa trajetória, tem a experiência que o Mbappé está começando agora, né? É isso aí. É isso. França e Argentina, Mbappé e Messi. É a experiência com a juventude do nosso querido Mbappé, que tem apenas 23 aninhos. É verdade, e ó, vou te falar, deve estar pesado esse time da Argentina nas costas do Messi, viu? Olha, carregar um país inteiro nas costas não deve ser fácil, não. Vai, E.T., pois é. É, Messi. Muito bem. É isso aí, é o nosso Onda Esporte. O clima é esse, é uma resenha bacana, gostosa de você poder acompanhar. E falando em gostoso, né, a gente já está aí em plena hora do almoço, nada melhor do que a gente trazer essas informações quentinhas para você aí em relação ao esporte. Daqui a pouquinho voltamos no oferecimento Show de Bola da Cogil, materiais para construção e acabamento, está construindo, está reformando. Você sabe que a Cogil é o braço direito aí de quem está construindo, de quem está reformando, e tem as melhores variedades, facilidade, acompanhado daquele bom atendimento e todo o padrão de qualidade aí, Cogil. Tá jóia? Bora ali? Bora, bora para o intervalo rapidão. A gente volta já já com mais informações, pode ser? Com mais informações. Da Oeste. Estamos de volta. Na sua Onda Oeste, multiplataforma, rádio com TV e TV com rádio exclusivamente. Para você! Onda Oeste! Muito bem, estamos de volta por aqui na sua Onda Oeste, multiplataforma. Um recadinho para você rapidinho aqui, ó. Sávia, resenha de parceiros, apresentam carreata de Natal, dia 20 de dezembro, com distribuição de doces e bolas e muito mais para vocês aí, para as criançadas, tá? Saída às 20 horas da Rua Padra Bel, em frente à oficina JH Motos. Participe você também com o apoio aqui da sua Onda Oeste, multiplataforma. Beleza, pessoal? Por aqui estamos de volta com o nosso Onda Esporte, trazendo mais informações. Vamos falar agora, ô Mari, do Vitor Pereira no Flamengo? Vamos, vamos lá. Ontem o Flamengo anunciou oficialmente a contratação do treinador Vitor Pereira e a negociação envolveu muita polêmica, desde que saiu a primeira notícia sobre as conversas. Primeiro, pelo lado do clube carioca, que em 2022 contratou o treinador Dorival Júnior, que estava no Ceará. Dorival passou o ano com bons resultados e com desempenho do time do Flamengo, que não se via há um bom tempo, sendo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Mesmo com os bons resultados, a diretoria rubro-negra preferiu não renovar com o técnico. Já do lado de Vitor Pereira, o português chegou no Brasil para treinar o Corinthians em 2022. Conhecido por declarações polêmicas, durante o ano discutiu com jornalistas em coletivas e teve problemas com atletas do elenco do Timão. Vitor tinha um contrato com o time paulista até o fim do mês de dezembro. Porém, ainda em meados de novembro, o clube e o treinador anunciaram a opção de incomum acordo pela não renovação do contrato. O português publicou nas suas redes sociais um texto agradecendo pelo tempo do clube e citou os motivos da sua decisão. Abre aspas. O motivo familiar seria a sogra do treinador que apresentava problemas graves de saúde. E ele, junto com a esposa, tinham a intenção de voltar para Portugal para permanecer com ela. Entretanto, cerca de 15 dias após essa despedida, o técnico foi passar férias no estado da Bahia, se hospedando no mesmo hotel de Marcos Brás, vice-presidente do Flamengo. Os dois se reuniram e, finalmente, ontem, o Flamengo anunciou o treinador oficialmente para o ano de 2023. O Corinthians se sentiu traído pelo treinador e o presidente corintiano Diúlio Monteiro, que antes se dizia amigo pessoal do português, agora diz que falta caráter ao treinador e que se sente enganado, porque o técnico mentiu para o clube. É, o Flamengo não perdeu. Foi tempo, né, velho? Espera aí, vou puxar aqui. Tomou um olé o Corinthians. Tomou um drible. Tomou um drible aí o Coringão. Eu gostei desse treinador aí treinando o Corinthians, porque o Corinthians, se você for analisar, não tinha um elenco sensacional. Não, estava o ó. Foi montando ali peças e tudo mais. E teve uma boa atuação, né, em 2022? Teve, teve uma boa atuação, sim. E o Dorival saindo do Flamengo, hein, cara? Pois é. Cara ganhou tudo, né? Pois é, eu não estou entendendo isso. Que coisa esquisita. Será que nós não podemos fazer o seguinte? Manda esse rapazão que traz o Dorival para o Corinthians. Traz o Dorival para o Corinthians e fica lá. Vamos trocar de técnico. Vai ser bem-vindo. Vai trocar seis por seis, por meia dúzia. Por doze. Acho que o Dorival é melhor. Seis por uma dúzia toda. É, pois é. Vamos pagar essa troca aí. Nossa, mas pensa nas redes sociais, o pessoal seguindo lá. O Tecno falou sem vergonha. Ele falou que é para Portugal. Está lá na Bahia. É, está na Bahia. Junto com o vice-diretor do Flamengo. Nossa. Tomou um olé o Timão, hein? Poxa vida. É, mas ele podia me fazer isso mesmo. Que o Gabriel sugeriu aí. Pegar o Dorival Júnior para fazer bonito com eles também, né? É. Eu acho. Foi uma troquinha. Já que vocês fizeram isso, então toma também. Vamos ver agora. Ô, Mário, pelo nosso WhatsApp aqui, o pessoal está falando. Deixa eu ver quem mandou essa mensagem. Vamos ver. Foi a Natália Dornas. Mandou aqui. Mário e Gabriel, agora vamos mandar um juiz brasileiro para apritar lá o jogo da Argentina e França. Vai ser uma maravilha. Vai mesmo. Um abraço para você. Obrigado. A Verinha está falando aqui, ó. Gabriel, estou com você na Argentina. 3x1 para a Argentina, viu? Obrigado. Obrigado pela mensagem aqui, tá, Verinha? E também o doutor Emerson. Um abraço para você. Joga futebol comigo lá. Um baita de um zagueiro. E falou assim, eu estou sempre acompanhando vocês lá no Onda Esporte. Eu gosto muito. Estou levando meus filhos aí para a escola. E ficou um som ligado na Onda Oeste. Que coisa boa. Privilégio, meu irmãozão, ter você aqui na audiência. Um forte abraço. Bom, Roseli, para mim, para eu falar a respeito dessa outra informação aqui, eu vou ter que tocar uma vinhetinha, viu? Eu sei disso. Você gosta? Pois é, vamos falar do Cruzeiro. A pré-temporada do Cruzeiro já começou. Porém, o elenco ainda está passando por uma reformulação. Ontem, no momento da volta de férias do plantel, apenas 21 jogadores se reapresentaram. Enquanto isso, mais nomes surgem no noticiário como atletas que interessam ao Clube Celeste. Uma das posições que mais devem ser reforçadas no time é a de volantes. E a Raposa abriu conversas com o meio-campista Ramiro, que se destacou no Grêmio e na última temporada estava no Corinthians. Mas, mais um nome aí, né? O lateral Willian, ex-jogador do Internacional de Porto Alegre e também do Wolfsburg da Alemanha, que está livre no mercado desde que deixou o futebol europeu após uma grande sequência de lesões. Por último, a Raposa também começou conversas com o São Paulo pelo empréstimo do atacante Nicão, que se destacou no Atlético Paranaense, foi vendido para o tricolor paulista e, entretanto, não conseguiu manter o alto nível no novo time. Portanto, o jogador tem a intenção de deixar o São Paulo, mas tem contrato até 2024. Altos salários que giram em torno de R$ 600 mil mensais e o treinador Rogério Ceni deseja manter o atacante para a próxima temporada. O clube paulista aceitaria empréstimo aí, emprestar o Nicão, desde que o Cruzeiro se comprometa em pagar totalmente aí o salário do jogador e ainda recompensasse o São Paulo financeiramente. As negociações estão em curso. Ó, novos nomes aí se desenhando no Cruzeiro, hein, Gabriel? R$ 600 mil, rapaz, é grana, hein? Pois é, gente, a gente vê um número desse, você não consegue nem pensar no resto do texto e falar Poxa, R$ 600 mil por mês. É, eu acho que eu poderia ter. E o Rogério Ceni quer continuar com ele, hein? É, eu queria receber um salário desse uma vez só na vida, já dá pra... Já tava ótimo. Podia ser um mês só, né, Gabi? Vai trabalhar um mês, já tá aposentado, aposentei, tchau. Bom demais, é. Ai, meu Deus. E o que você tá achando aí, viu, Gabi, dessas novas contratações, desses nomes que têm surgido por aí? O que mais me interessa é que o time não tá parado, o elenco ali vai formando já, o elenco, já tem 21 jogadores que já representaram ao time e a gente vê que o staff do Cruzeiro não tá parado, tá no mercado mexendo ali os pauzinhos ainda e isso aí, isso daí me deixa feliz, me deixa feliz. Como o Cruzeirense também, creio que deixa a torcida Celeste também feliz, né? Porque tão buscando ali as peças, né? O Nicão é um bom jogador, se destacou demais no Atlético Paranaense e não teve o mesmo futebol a mostrar ali no São Paulo, né? Que a gente citou aqui na notícia. Eu creio que o Nicão seria uma boa aqui pra esse elenco de 2023 cruzeirense, viu? É, eu acho que depende muito também do resto do elenco, né? Porque às vezes a gente foca em um jogador e fala, olha, esse cara não foi bem no time que tava e não sei o quê. Ontem eu ainda dei uma sacaneadinha aqui falando com a Roseli sobre o que tava, acho que é Igor, se eu não me engano, que o São Paulo tá ali vendendo pro Atlético e tudo mais. Mas às vezes a gente julgou um jogador, mas você vê que ele em outro elenco, com outras pessoas, ele foi bem, né? E pode vir a desenvolver, né? É verdade, eu acho que sim. E esse, o Nico, por exemplo, né, que vocês estão falando aí, vai que no Cruzeiro ele deslancha. Pois é. Depende muito do resto da assistência, porque ninguém joga sozinho. O cara não tem como bater esse canteio e correr pra fazer gol, entendeu? Precisa do elenco coeso, um elenco firme, e que aí os jogadores começam a bater aquela bolinha, vão ficando todo mundo certinho ali, todo mundo sabe onde vai estar cada um, porque o time é assim, né? Tem uma certa hora que o pessoal joga tanto tempo junto que ele não precisa olhar pro lado, ele sabe que o cara vai estar lá. Exatamente, é isso mesmo. É tipo o Arana que a gente tava falando aqui, né? A gente tava comentando em off aqui, começou no Corinthians, foi vendido, né? Destacou bem no Corinthians, jogou bem no Corinthians, depois foi vendido, depois foi pro Galo e deslanchou, cara. Jogou demais, jogou muita bola ali, inclusive... Até pararem ele, né? Até pararem, mas daquela forma ali, eu vou falar pra você aí, prejudica, hein, meu amigo. Nossa Senhora. Vai voltar agora só em 2023, né, com essa lesão. Pois é, gente. Lesionado. Inclusive, o tirou da Copa, né, que eu acho que... Imagina o elenco da seleção brasileira com essa peça que eu acredito que tava faltando na seleção, né? Pois é. Não tinha um substituto à altura ali pra comandar essa área ali do campo. É verdade, você não pode levar uma opção só pra me dar mais uma Copa do Mundo, não dá pra improvisar em Copa do Mundo. É verdade. É isso aí. Se a gente falou desse time... Pode concluir, José. Não, não, mas agora não adianta mais chorar, já foi, já foi, né? Não chora não, não chora não. Deixa pra lá. Não chora não. Tá certo, então. Vamos falar do Galão da Massa. Ai, Galão, assim se acaba com o meu coração, Galão. Olha, eu quero deixar aqui registrado que eu quero o hino do Corinthians aqui nesse negócio também, gente. Falamos aqui do Corinthians. O Gabriel, esse Gabriel, ele é corintiano de meia tigela. Vamos tocar o hino do Corinthians. Ele é cruzeirense, na verdade, finge que é corintiano. Em 2023, vamos ter todos os hinos aqui. Espião. É, isso aí. Deus quiser. Vamos lá falar do Galão, Roseli. Então, quais são as novidades? Assim como o Cruzeiro, o Atlético também começou ontem sua pré-temporada com a apresentação do novo treinador, o Eduardo Codê, para o elenco. Apesar da grande possibilidade de Nacho Fernandes retornar ao River Plate, o argentino se reapresentou normalmente ao time mineiro, diferente do atacante Keno, que está em negociação com o Fluminense. Outra possibilidade de saída, que se confirmou, foi a de Guga. O lateral direito foi vendido para o Flu e o Galo anunciou ontem a confirmação da negociação. Além de Keno e Guga, o Galo também renovou o empréstimo de Natan e emprestou o zagueiro Vitor Mendes para o Tricolor Carioca. A negociação do Atlético para a contratação do zagueiro Bruno Fux avançou nos últimos dias. O jogador de 23 anos atua no CSKA Moscou da Rússia e deve ser emprestado ao Galo por um ano. Outra negociação que também aponta para um desfecho é com o Edenilson, do Internacional. Ao que indicam as informações, os dois times estão próximos de acertar o valor para a contratação do meio campista. Por outro lado, a negociação pelo lateral direito do Benfica, Gilberto, esfriou. Segundo o diretor Rodrigo Caetano, o clube português se recusou a negociar valores e o jogador não vem para o Galo neste começo de temporada. O clube mineiro deve procurar outro atleta para posição no mercado, ainda mais com a confirmação da venda de Guga. Pois é, a gente vê o movimento também aí no Atlético Mineiro, né? As movimentações aí do Galo, né? É o jogador chegando, é o jogador saindo, é o empréstimo sendo renovado aí, né? Isso é uma coisa boa, né? Vamos ver o que o Galo está projetando aí para 2023. Eu espero que o Galo volte competente com aquela competência não de 2022, mas sim de 2021, que fez uma temporada fantástica, ganhando aí muitos títulos, né? E que seja fortíssimo aí o nosso galão em 2023. É isso aí, uma boa notícia, né? Que parece que está chegando aí um desfecho, como disse aqui a reportagem, a contratação do Edenilson, né? No Internacional, acho que o Internacional vai liberar o rapaz. Resolveu. É, e agora ele vai ficar amarrando, é para o Cruzeiro, não é isso? É, pelo meu entende, é mais ou menos isso mesmo. Internacional quer pegar no pé de alguém. O Internacional está brigando com todo mundo, é com o Corinthians, né? Com o jogador também, com o Galo, com o Cruzeiro. Ô, Inter, me ajuda aí, companheirinho. É, gente. Vai tomar um chimarrão, me ajuda. Libera aí. É isso. Chegamos ao final de mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte, que está de volta amanhã, a partir do meio-dia e meia, claro, no oferecimento aqui da Cogil, materiais para construção e acabamento, que é marca forte, tem todo o know-how no mercado e tem a moral de fazer para vocês as melhores promoções, um crediário facilitado e tem também aquele atendimento diferenciado, que só a Cogil oferece, então, para vocês aí que estão construindo, que estão reformando. Enfim, querido, passa lá. Passa lá e comprove tudo que a gente está falando para vocês. Roseli, um abraço para você. Outro para você, Gabriel. Um abraço, Mari. E um abraço a todos aí que acompanham o Onda Esporte. Muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada, Roseli, pela companhia. Valeu demais, Gabigol. Obrigada, pessoal. Vocês fazem o show todos os dias. Lembrando que amanhã nós estamos de volta às 9 horas da manhã com o Show da Onda. Um grande abraço. Valeu, turbinha. O próximo na parada é o nosso querido André Pança. Ih, está rolando uma agenda do Pança. O negócio está cheio de coisa boa. Você ouviu um da Esporte.